Para determinados tipos de leucemia, nós temos sim determinadas pesquisas com drogas novas e que podem ajudar em determinados casos, em determinadas situações. O hospital participou, por exemplo, nas pesquisas que deram origem aos principais remédios que hoje são utilizados na leucemia meloide crônica. Tanto o imatinib, quanto o dasatinib, quanto o nilotinib, que são três drogas, que são as drogas mais importantes para essa doença, o hospital participou do desenvolvimento dessas drogas aqui.